Salve rapaziada, no vídeo de hoje, nós iremos enfrentar, um youtube muito brabo e muito humilde, é claro né rapaziada que eu estou falando, do nosso amigo Vitim, o canal dele vai estar aparecendo, aí na tela para vocês, segue ele lá rapaziada vamos, ajudar ele a pegar 11 mil inscritos, esse é o time dele. Enfim rapaziada o vídeo vai funcionar da seguinte maneira, o jogo de ida vai estar saindo aqui no meu canal, é o jogo de volta vai estar saindo lá no canal dele, então rapaziada acabando esse vídeo já vai lá no canal dele, que vai estar saindo o segundo vídeo, enfim rapaziada vamos lá para a partidinha. E aí 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 E aí